Isaac tem certeza, o Natal deste ano foi o pior dia da vida dele. Foi horrível, meu coração tá doendo, tá rachado até hoje no meio aqui, ó. Tanta dó que eu tô do meu filho. A mãe dele, a mãe dele tá desesperada. Desesperada mesmo, sem saber o que fazer, meu Deus. Onde é que ela vai encontrar o filho dela, que era o xodó dela ali, dormia com ele e tudo. E aí, o que é que aconteceu com minha família agora? Acabou. O caminhoneiro perdeu o único filho em um acidente de carro, no último dia 25. Matheus Camilo, de 26 anos, caminhava às margens da G080, no sentido Goiânia e Nerópolis, quando foi atropelado. O pai sabe pouco sobre o acidente e foi avisado logo depois do ocorrido. Ao chegar até lá, o corpo do filho já tinha sido retirado do local. O que o Isaac sabe é que o motorista poderia estar embriagado, já que bebidas foram encontradas no carro. O veículo teria saído da pista, atingido o Matheus e só parado depois de se chocar contra uma árvore. O que revolta a família é saber que o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Só sei que o cara matou meu filho, né? Acabou minha vida aqui. A vida da mãe dele. A família registrou a ocorrência e espera que o motorista seja encontrado e pague pela morte do jovem. Eu quero justiça, eu quero que as autoridades corram atrás desse cara e põem ele na cadeia, para ele pagar o que ele fez, né?